Ministro, em relação à ferro, ou seja, para que possa na realidade quem vive da venda do peixe, quem comercializa, ter certeza de que terá linha de investimento. Eu estou falando em relação à embarcação, a barcos. Vocês têm realmente uma linha de crédito para que essas pessoas possam adquirir equipamentos novos, modernos, e possam ter um lucro maior, ministro? Bom dia, Jota, bom dia a todos do Rio Grande do Norte, do município de Mossoró, da Rádio Difusora. É uma alegria poder estar conversando com todos vocês. Existem vários programas no Ministério buscando incentivar a atividade da pesca no Brasil. Nós temos o Profrota, isso é um financiamento para a construção de barcos grandes para pesca em alto mar, que é uma pesca que nós estamos buscando incentivar. E existe o Pronaf para a agricultura e o Pronap para a pesca. Em relação a isso, aqueles que são os pequenos pescadores podem obter pequenos financiamentos para a compra de um motor, para a compra de uma rede, para a compra de um outro equipamento que ele esteja necessitando para poder praticar a atividade da pesca. Mas nós também estamos discutindo com o BNDES para que a cadeia produtiva do item pescado possa fazer parte da cadeia incentivada pelo BNDES, para que no curto espaço de tempo ele possa também financiar a atividade, principalmente da aquicultura no Brasil, que é uma atividade que nós estamos buscando incentivar. Porque, como eu acabei de relatar no início do programa, nós produzimos 1 milhão e 200 mil toneladas de peixe e destes, 416 mil toneladas já são criadas em cativeiro. O Ministério é da Pesca e Aquicultura. Nós precisamos ter um olhar muito atento para a pesca de captura, que é a pesca extrativista, que nós vamos aos mares, aos rios, pescar os peixes, mas nós temos que ter um olhar muito atento, porque o Brasil detém 12% da água doce do mundo. Nós temos 216 reservatórios e açudes. E esses reservatórios e esses açudes são um bem que está ali e que nós precisamos aproveitar esses lagos, esses açudes, para produzir proteína de qualidade, para produzir pescado. E este debate nós estamos fazendo, estamos muito otimistas e temos certeza de que nós vamos dobrar a produção de peixes no Brasil a partir do aproveitamento da potencialidade que nós temos de nossos lagos e de nossos rios.